Fala galera, eu sou o Carlos Klein, 79 Home Office, e hoje a gente tem um workout muito legal para vocês fazerem em casa. É o Support Your Local Box, workout número 1, da competição internacional que a CrossFit está fazendo para ajudar os boxes de CrossFit no mundo inteiro que estão sofrendo com essa questão da quarentena. Então, a gente vai fazer esse workout hoje, é o workout do dia, é o treino nosso do dia. Claro que a gente vai ter mobilidade, a gente vai ter ativação, depois a gente vai para o WOD. E se você quiser fazer esse workout dentro do leaderboard da CrossFit, ajudando a gente, ajudando a CrossFit 79 ou qualquer outro box que você frequente e represente, você pode fazer isso clicando no link que está aqui embaixo ou no nosso Instagram, no Linktree, e você vai ajudar muito a gente. Se você puder se inscrever e indicar lá a CrossFit 79 ou o box que você frequenta, vai ser muito bem-vindo porque é o momento em que os boxes de CrossFit estão realmente precisando se unir, precisando da sua ajuda para enfrentar essa crise. Beleza? Então, o treino de hoje é especial, é um workout que o mundo inteiro está fazendo essa semana, esses dias por causa do coronavírus. Bom, vamos começar então com um pouquinho de mobilidade. Serão dois rounds de 20 segundos de box child's pose. Então a gente vai fazer aquele mesmo child's pose que a gente está acostumado, só que agora utilizando uma caixa, ou então uma cadeira, ou então um sofá de casa. Estica os dois braços lá na frente, apoia o meu sofá, empurra a cabeça para baixo. Depois, 20 segundos de frog position, 20 segundos de goblet squat holds, e por último, oito russian baby makers. Bom, isso aí, já fizemos a mobilidade, agora a gente vai para a ativação, e a gente vai fazer três rounds do seguinte, cinco odd object deadlifts. Cinco odd object ground to overhead. Dez movimentos de slow air squat, é um agachamento normal, só que com um movimento um pouquinho mais lento. E para terminar, 40 segundos de prancha. E a gente vai repetir isso três vezes. Bom, galera, então a gente está mobilizado, a gente está ativado, agora a gente vai para o workout, que é o nosso Support Your Local Box, o treino número um dessa competição online que a CrossFit colocou aí para ajudar justamente os boxes. E vai ser um M-Wrap de 10 minutos, onde vocês vão fazer 10 air squats. 9 dumbbell snatch com o braço direito, depois 10 push-ups, 9 dumbbell snatch com o braço esquerdo. Tá, mas putz, Carlão, eu não tenho um dumbbell, como é que eu faço? Bom, se você tem aquela mochila que eu ensinei vocês a fazerem no outro vídeo, ou se você tem uma anilha, um kettlebell, dá para você fazer esse workout da mesma maneira. A única diferença é que ao invés de fazer o dumbbell snatch com o braço direito e depois o dumbbell snatch com o braço direito, você vai sempre fazer o ground to overhead. Então você vai pegar o seu objeto externo e fazer do chão para cima da cabeça todas as vezes que tiver dumbbell snatch. Então a série é 10 air squats, 9 dumbbell snatch. Se você não tem um dumbbell, você faz ground to overhead com a sua mochila, ou com uma anilha, ou com um kettlebell. Aí depois, 10 push-ups. Na hora de fazer os 9 dumbbell snatch do outro lado, se você não tem o dumbbell, faz ground to overhead de novo. Beleza? Bom galera, então é isso o workout de hoje. Support your local box. O treino que a CrossFit criou para ajudar a gente, para ajudar os boxes de CrossFit, para a gente se unir como uma comunidade. Então você que se inscreveu e colocou lá a CrossFit 79 como seu box, muito obrigado. Se você não se inscreveu, não tem problema nenhum. O importante é você estar ativo, você estar treinando, você estar mantendo a sua mente ativa, mantendo o seu corpo saudável, para sair dessa situação que ninguém imaginava que fosse acontecer, mas sair disso de uma forma mais saudável, de uma forma mais forte, para a gente encarar. Eu imagino que quando a gente sair de tudo isso, os outros problemas que a gente tem na vida vão parecer muito menores. Então obrigado galera, como sempre, muito obrigado por estarem participando do 79 Home Office e é isso galera, eu desejo a vocês uma excelente semana. Hoje foi só segunda-feira, tem muito treino pela frente. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!